Hoje te convido a descobrir os benefícios do suco de maçã com cenoura e beterraba. Uma poderosa bebida natural, fonte de energia, beleza e saúde. A energia, é o combustível que nos permite enfrentar cada dia com vigor e determinação para alcançar nossos objetivos. A beleza, mais do que uma simples aparência exterior, reflete o equilíbrio interno e indica que estamos nos cuidando de dentro para fora. E a saúde é a base de tudo, garantindo que nosso corpo e mente funcionem em harmonia. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra mais benefícios desta bebida deliciosa e fácil de preparar. Então vamos lá para a receita. Vamos começar descascando e cortando metade de uma beterraba. A beterraba é uma das melhores fontes naturais de nitratos. Ela pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, aumentando o fluxo de oxigênio e melhorando o desempenho físico. Ao melhorar a circulação e a oxigenação, a beterraba pode ajudar a reduzir a fadiga, dando uma sensação de maior energia e vitalidade. Com relação à beleza, a beterraba é rica em vitaminas e minerais que são benéficos para a pele. Seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres e o envelhecimento precoce. Os nutrientes da beterraba, incluindo o ácido fólico, podem ajudar a fortalecer os cabelos e promover seu crescimento. Para a saúde, ela traz benefícios para o sistema digestivo, ajuda na desintoxicação do corpo e contribui com a saúde do coração. Agora colocamos a beterraba no liquidificador. E em seguida vamos descascar e cortar uma cenoura. A cenoura fornece vitaminas e minerais essenciais que auxiliam no metabolismo energético. Devido ao beta-caroteno, pode ajudar a promover uma pele saudável e brilhante. Ela também traz benefícios para a visão, pois o beta-caroteno é fundamental para a saúde ocular. Além disso, as fibras auxiliam na digestão, e seus antioxidantes e vitaminas fortalecem o sistema imunológico. Agora vamos colocar a cenoura no liquidificador e lavar uma maçã. Além de dar mais sabor ao suco, a maçã fornece carboidratos naturais que são fonte rápida de energia. Ela também traz benefícios para a pele e principalmente para o coração. Agora vamos retirar o talo e as sementes. Não vamos retirar a casca, pois a casca da maçã contém uma grande quantidade de nutrientes e antioxidantes. Agora colocamos a maçã no liquidificador. Adicionamos 500 ml de água gelada. E eu vou adoçar com uma colher de mel, mas pode utilizar o adoçante de sua preferência. Agora vamos bater por 2 minutos. E nosso suco está pronto! Além de nutritivo, ele é muito gostoso, vale muito a pena experimentar. Espero que tenha gostado da receita de hoje. Se gostou, deixe aí um comentário e não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Aqui ao lado tem mais duas sugestões de receitas especiais para você. Espero que goste! Até a próxima!